E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste, de último dia na terra, galera, o vídeo de hoje nós vamos finalizar a invasão aí, a missão dos invasores, tá cara? Que eu não aguento mais esses putos aqui na minha base aqui, e olha isso aí galera, olha o que que tá faltando aí, só a gente matar aquele galo cego ali, tá galera, ó, só falta matar ele aqui hein galera, só falta matar ele pra gente poder conseguir nosso objetivo aqui, tá galera? Então o que a gente vai fazer aqui, nós vamos direto pro bunker lá e vamos que vamos, tá galera, eu vou ter que acionar a parada lá no vermelhão lá, boladão, tá? E vamos direto pra lá pra parada ficar, ficar insana, deixa eu botar aqui o outro fonezinho aqui pra gente escutar legal, tá? A parada ali, e vamos lá galera, vamos lá, galera, deixa o like de vocês aí, compartilha o vídeo com o amigo, valeu? É de extrema importância aí vocês darem essa moral pro tuba, tá galera? Vamos colocar aqui essa parada aqui, vou levar essas paradas aqui, eu tô com uma outra arma na mão lá, beleza, vamos rapidão lá, só quero completar essa missão aqui galera, pra gente ver se a gente consegue... Galera, vamos aqui, o jogo desligou sozinho cara, tá bugado essa porcaria aqui, ó, tá muito bugado, impressionante isso, Kefi, tem que dar um jeito nessa parada aí, tá? Tem que dar um jeito nessa parada aí, vamos lá, tem muita... opa, tem o que aqui? Tem um vendedor ali galera, acho que não vou nem pegar esse vendedor agora, tá galera? Vou botar um dirigir aqui rapidão aqui, pra gente não perder tempo, valeu? Beleza, show de bola, vamos que vamos, tuba, a gente precisa pegar esse galo cego aí pra gente completar nossa missão aqui, ou até mesmo dá até pra ter pago 20 moedas lá, né? 120 moedas, mas nós vamos que vamos aqui, porque a gente aqui é carne de pescoço, tá galera? A gente aqui é boladão mesmo, e vamos lá, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue aqui, ó, ah, tem essas paradas aqui galera, eu ia jogar aquela relata do lixo ali, mas não veio. Galera, impressionante o que eu recebo de notificação aqui cara, eu recebo notificação de geral, eu posto a porra do meu vídeo, o YouTube não notifica. Aí eu tenho que deletar e repostar, aí deleto e reposto, cara, é sacanagem do YouTube cara, é impressionante como o YouTube marca o canal do tubarão cara. Mas vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, beleza, aciona aí, vamos ativar aí o vermelhão aí, show de bola, beleza. Ô moleque, agora tá bolada aqui a parada aqui, vamos lá hein galera, vamos lá, ficou freneticão aqui, já limpei tudo aqui tá galera? Vamos lá galera, vamos deixar essas latas aqui, essa parada aqui, já limpei tudo aqui, vamos jogar pra cá, beleza, joga pra cá, joga pra cá, toma bonito na fita hein galera? Vamos ver se a gente tá com parada de comida aí ó, vamos comer uma paradinha de comida aí, beleza, show, 85, porque lá a gente não pode morrer de fome né galera? Vamos lá, show de bola, agora tem que ficar muito atento aqui galera, que eu não quero pegar aquele escandango ali não, tá galera? Quero ir direto nele lá, beleza? Vamos direto no galo cego e vamos ver se a gente consegue tá galera? Com sucesso aqui, sapecar o galo cego aqui, beleza? Show de bola, tomo com a M16 aqui galera, é complicado, tá galera? Ó, já chamamos todos aqui, não tem jeito. Ah, ele veio pro... pra aquele... Já era galera, aqui ó, é impressionante cara, tira 5 de dano só cara, impressionante, tira 5 de dano, meu Deus do céu. Mas tá maneiro, vamos lá, vamos pegar uma... vamos comer essa parada aqui ó, que a gente vai subindo aqui ó, beleza, 90 aqui, tá bonito, 90. Vamos ver que ele dropou aqui pra gente aqui ó, dobrou essas paradinhas aqui e depois eu pego, tá galera? Depois eu pego aquelas paradas ali, beleza, aqui ó, vamos ter que matar esses daqui. Eu vou ter que matar na bala galera, não tosse arma, eu podia ter... Beleza ó, ó, isso aí ó, quando ele bater, beleza, show, ó, vai bater. Ele veio, ele veio, ele veio em cima da gente. Vamos ficar aqui ó, vamos ver se ele vai vir. Ah, tá vindo galera. Ah, esqueci, era pra ter botado a atadura aqui, tá galera? Beleza, show de bola. Vamos ver que ele dropou pra gente aqui galera. Dropou uma paradinha aqui, dei mole, eu utilizei aquela parada ali do kit médico galera. Eu não era pra ter utilizado, era pra ter utilizado esse aqui, mas tá maneiro, vamos lá. Nossa arma já tá feia, já tá gasta aqui ó, beleza, show. Ó. Não dá pra passar aqui ó, será que dá pra passar aqui sem que ele veja a gente galera? Vamos ver, vamos ver se dá pra passar aqui sem que ele veja a gente aqui. Ih, moleque, deu pra passar, só que a minha arma aqui tá meio zoada, tá galera? Minha arma aqui tá meio zoada aqui, bem provável que eu não consiga matar todos. O que que eu vou fazer aqui? Vou ter que utilizar outra AK aqui. Eu acho que eu trouxe pouca arma, tá galera? Vamos lá, vamos lá. Vai ter que ser aqui mesmo, vou matando ele aqui, show de bola. Hi, 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 moleque. Rapaz, é muito prejuízo isso aqui galera, é muito prejuízo. Vamos comer essa parada aqui ó, e vamos usar uma atadura aqui galera, que a gente precisa ir lá no... Vamos ver, vamos ver, agora a gente passa... Ah, puta caralho, o tubarão tá lerdo demais galera. Lerdo demais mesmo, aqui a gente tem que tá ligeiro aqui hein galera, ligeiro aqui, beleza, show. E a torreta galera, escaralho, esqueci da torreta, puta, tubarão... Ah, galera, tubarão tá cabaça aqui nessa parada aqui, beleza, show de bola. Tomo 100% aqui tá galera, tomo 100% aqui, então a gente tem que fazer o que galera? Vamos pegar essa daqui ó, vamos deixar essa daqui pra cá, beleza, show. Depois a gente vai jogando pra cá hein galera, joga pra cá, tá maneiro, tomo 100% aí ó galera, ó. Vamos deixar ele bater na gente galera, vamos deixar ele bater na gente aqui ó, ficar ligeiro aqui ó. Beleza, show, vai dar mais um. Ó. Sapeca ele aí bonito hein galera. Ficar esperto hein galera, tem que ficar esperto. Beleza, ele vai dar aqui na gente aqui ó. Hi hi hi. Caraca galera, ó pra onde ele foi. Vamos lá, vamos lá, rapidão, tuba, rapidão que ele vai comer. Beleza, ativamos ali ó, show. Ah moleque, a parada dá um nervoso aqui hein galera. Ô moleque, come aí hein. Tem que sacudir ele bonito ali hein galera. Show, show de bola. He he he. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai bater aqui na gente aqui, show. Ô moleque. Caraca, quebrou a... Quase que eu morro aqui hein galera. Pensei que tinha trocado a arma, não trocou hein. Não trocou a arma, brincadeira hein. Vamos lá, vamos lá. Que ele vai correr pra comer aqui hein galera. Ele vai correr pra comer aqui. Show, show, show. Uh moleque, eu tinha esquecido de encher. Caraca, tubarão tá dando muito mole aqui. Beleza, show. Vamos lá, vamos lá. Vamos sapecar ele aí bonito aí hein. Beleza hein galera, beleza. Acho que agora a gente consegue matar ele aí. Vamos ver hein. Tá meio bugado galera, tá meio bugado. Show. Acho que agora vai ó. É, 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 é. Vamos ver aí ó. Já era, capotou. Missão dada, é missão cumprida. Fiz muito mal tá galera. Fiz muito mal. Vamos ver aqui ó galera. Não veio a cabeça do puto. Show de bola. Vamos ver aqui ó. Se tem mais alguma coisa pra cá. Ó. Nada, nada. Vamos lá. Missão dada, é missão cumprida galera. Missão dada, é missão cumprida. A gente tem que ficar esperto naquela torreta ali hein galera. Tem que ficar esperto naquela torreta ali. Beleza, show. Vamos abaixar aqui né galera. Vamos abaixar aqui. Show de bola. Aquela torreta ali galera. Será que ela vai ver a gente? Não, não vê a gente. Se a gente andar devagarinho aqui, não vê a gente tá galera. Esse é o grande detalhe da parada ó. Eu dei mole, eu esqueci dela tá galera. Eu esqueci que eu não... Eu esqueci que eu não... Beleza, pega esses itens aí ó. Show. Não tem mais nada aqui. Uma abaixadinha aqui. Que eu não quero gastar arma aqui tá galera. Vamos ver se a gente consegue passar aqui. De boa aqui ó. Se a gente conseguir passar aqui ó. Show de bola tá galera. Show de bola. Beleza, vambora aqui ó. Hi, hi, hi. Eu não quero gastar as paradas aqui. É até uma dica pra vocês aí tá galera. É uma dica pra vocês aí. Topzera, beleza? É uma dica muito foda aqui pra vocês tá. Olha lá. O camarada vem lá pra pegar a gente lá. Mas a gente vai pegar e vai meter o pé aqui pro primeiro andar. Tá galera. E lá a gente vai ver que a gente conseguiu aí. E vamos lá nos invadores ir lá pra gente... Caraca, rapaz, tubarão. Porra, tacabaço, moleque. Foi difícil. É porque jogando assim e falando é complicado tá galera. É complicado, beleza? Vamos ver que nós conseguimos aí ó. Conseguimos as paradas maneirinhas ali ó. Show de bola. Vamos deixar aqui. Não vamos deixar nada aqui não. Vamos levar tudo lá pra cima. Show. Show de bola tá. O que a gente vai fazer galera. Agora a gente vai lá na nossa... Deixa eu ver minha roupa como é que ficou. Ficou boa. Cara, o cara bateu pra caramba na gente. Beleza. Show de bola. Vamos lá galera. Vamos lá. É galera. Vou des... Eu vou fazer um vídeo galera. Com a atualização que teve um tempo atrás aí. Os itens que eu perdi cara. Eu vou fazer um vídeo falando essas paradas aí. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Nós completamos a missão. Valeu. Tamo junto. Abração. Fui.